Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Ter você meu desejo de viver Você não pode perder no Café Mineiro, perto do Florida Mall É isso aí, vai ser uma noite inesquecível com músicas pra você se divertir bastante Músicas como essa aqui, ó Vem pra cá